Preparando para a performance, os papelões onde os colegas vão fazer o papel de mortos, vão estar aí em cima e vão se cobrir com lençol branco, lembrando os mais de 32 mil palestinos e palestinas mortas por conta do genocídio cometido pelo governo israelense. E por que encobertos por lençol branco? Porque quando os palestinos são assassinados por Israel, quando morrem, eles envolvem o lençol branco. Então, para estar lembrando e denunciando esse genocídio cometido pelo governo israelense.